Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Caponé no cabelo Vigir o seu som, sei lá Até provo o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem preciso apagar Pego sua toalha Pra quando você sai do banho Você acompanha Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de companhia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de companhia Pego sua toalha Pra quando você sai do banho Pra quando você sai do banho Testa esse abraça e não saia do banho E antes de amar meu bem E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me prenda, me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de companhia Me prenda, me prenda Me prenda, me prenda, me prenda, me prenda E eu...